Para tirar a insignia da lusofonia, eu precisava elaborar e executar um projeto de viagem para outro país Lusófono esse Considerando todos os aspectos operacionais Então vou começar aqui com o roteiro Como foi elaborado o roteiro para eu ir para Moçambique? Saindo de Campo Largo, a gente fez um transporte de carro até Curitiba, ou São José dos Pinhais Para o aeroporto Afonso Pena E de Curitiba a gente pegou um avião E numa viagem de aproximadamente 50 minutos até São Paulo, no aeroporto de Guarulhos E aí a próxima parada dessa viagem gigantesca Foi uma viagem de 10 horas de avião também até Joanesburgo, a capital da África do Sul Então a gente fez uma parada na África do Sul antes com uma coligação para o próximo voo para Moçambique Para quem não sabe, a África do Sul é muito próxima a Moçambique Ela é um país que faz fronteira com esse E de Joanesburgo, a gente esperou muito tempo dentro do aeroporto Por causa que como fuso horário ele faz uma grande alteração Então nós mesmos agendamos as nossas viagens Foi mais um voo de 70 minutos de Joanesburgo até Maputo Que é a capital de Moçambique Em Maputo a gente permaneceu por mais ou menos dois dias ali Fora o dia que a gente chegou E a gente conheceu algumas pessoas e tudo mais Que já eram conhecidas e alguns amigos que foram junto conosco Depois a gente fez uma viagem muito longa Cansativa, mas muito legal Que foi, eu acho que o maior choque da cultura que eu tive dentro de Moçambique Que foi 12 horas dentro de uma chapa Que é um dos meios de transporte moçambicanos Então tinha criança em cima de mim Um monte de coisas assim E você consegue ver a diferença da cultura já ali Então eu vou citar alguns exemplos de meios de transporte em Moçambique A gente tem a My Love O que é a My Love? Como o nome já sugere, né? Meu amor Mas eles falam que é a My Love Porque não existe nem marido nem mulher dentro da My Love A My Love ela é como se fosse uma assaveira Ou um carro com uma carroceria pequena Que as pessoas vão sentadas nas bordas E em pé no centro E não é 5 pessoas, 6 pessoas São 30 pessoas Às vezes vai cabrito junto Vai galinha Vai bezerro Vai um monte de coisa E vai criança no seu colo Se você tá sentado você vai ter duas crianças nos seus braços E todo mundo muito grudado um com o outro Então é uma coisa que tipo Tá todo mundo ali No mesmo ambiente E quando você acha que não cabe mais ninguém Em cima da My Love Cabe mais 5 Outro meio de transporte E acho que é um dos mais usados Em toda Moçambique Principalmente na província de Nambane Que foi a província que a gente tava É a chapa O que que é a chapa? A chapa é uma van ou um micro-ônibus Que assim como os outros meios de transporte Ela excede o limite de pessoas que tá ali dentro Mas nada diferente do nosso Inter 2 A chapa Foi o meio de transporte que a gente utilizou Pra ir de Maputo até Nambane E... Mais ou menos se tem uns 15 lugares dentro de uma chapa Pra acomodar as pessoas sentadas Vai ter no mínimo 40 pessoas dentro dela Porque como as viagens elas não são muito curtas Os donos eles tem que aproveitar Pra fazer o mínimo possível de viagem E levando o máximo possível de pessoas E não é muito caro Então custa mais ou menos 10 meticais Que vai ser mais ou menos 50 centavos Pra gente aqui Imagina a passagem do ônibus custando 50 centavos Greca, por favor, anota isso aí O Machine Bombo Bay É outro tipo de transporte Só que é um transporte aquático Então é um barco Só que é um barco que Assim como a chapa e o My Love Ele vai muito mais gente do que pode Então se cabia 60 pessoas Vai ter 120 E não tem nenhuma segurança assim Porque no Machine Bombo que eu lembro Que a gente pegou Tinha mais ou menos 4 coletes alvidas Para 120 pessoas assim É uma coisa meio absurda Que você vai pensar Mas é muito comum Então é tudo cultural E você acaba se acostumando com isso também Você acaba se acostumando com o risco E ali então a gente faz essa conexão De Yambane até Machixe E essa conexão Se você fazer por terra Ela demora muito E se você for pela água Ela é mais rapidinha Então ela não leva nenhuma hora assim Então compensa muito Pra você fazer ela por água E... Só que ela A prancha no caso Que é o mar que divide Tanto Yambane quanto Machixe A prancha ela Tem uns pequenos problemas assim Que é tubarão Então tem muitos ataques de tubarão Até quando a gente chegou lá A notícia que eles mais falavam pra gente era Não vai na água Porque o tubarão Mordeu as nárgas da mulher E isso meio que assusta né Mas é verdade Então é perigoso E a gente acabava tipo Tendo um certo receio De fazer esse trajeto de Machim Bomb Mas era necessário né E acontece muitos acidentes Com o Machim Bomb Então as vezes acontece Do barco virar Dependendo da força Que tá a corrente Ou também De pessoas caírem e tubarão E escumerem Outro meio de transporte Esse um pouco mais comum Talvez É a tchopela O que que é uma tchopela? A tchopela Ela é como se fosse aqueles carrinhos indianos Os tuk-tukes Tchopela A tchopela é um pouco mais exclusiva Então ela é uma moto Que ela cabe três pessoas No máximo E não dá pra exceder muito esse limite né Então você vai ter isso Que é um pouco mais pessoal De estar caminhando dentro de uma tchopela Só que Nem sempre ela compensa Por causa de questões E outro meio de transporte Que é muito utilizado Em todos os lugares do mundo Mas em Moçambique Você vai fazer uso disso O maior Maior quantidade possível São seus próprios pés Porque tem muita estrada Muita estrada de chão E tudo mais Então Nem sempre todo carro Todo meio de transporte Vai estar ali Apto a passar Por dentro daquelas estradas E também porque você não gasta andando né E a única coisa que você gasta É a sua energia Mas acaba sendo muito bom O problema é o sol Então você tem que sempre estar protegido Porque Tem muito sol É muito quente Então chegou a ter dias Que fizeram 45 graus E Tem que estar sempre muito hidratado Tomando muita água A água também é uma coisa Que você tem que tomar cuidado lá Porque Eles já tem os anticorpos suficientes Então eles podem beber água da torneira e tudo Mas a gente que sai daqui Que tem o hábito de beber água natural Ou água que vem da torneira Que já é tratada A gente acaba passando mal Se beber água comum lá Então sempre comprar água E ver se tá lacrada Ver se não foi corrompido o lacre Pra poder ter uma saúde né E não estragar a viagem Com algumas ocorrências Tipo Piriri Pra você entrar em algum país Sempre existe alguma burocracia Pra Moçambique não é diferente Então Primeiramente Não é considerado um documento Mas você precisa É de uma carta convite Alguém do país Precisa escrever uma carta Te convidando E autorizando você a entrar lá Especificando o que você vai fazer Durante todo o tempo Que você vai estar dentro do país E pra que você tá indo pra aquele lugar Você só consegue o visto Pra entrar no país Se você tiver essa carta convite Senão o visto é negado O visto você precisa tirar ele No consulado de Moçambique Então o consulado de Moçambique Fica em Brasília E você pode fazer esse trâmite Através do correio mesmo Pra tirar o visto Você também precisa Da vacina de febre amarela Você precisa tomar ela Com mais ou menos Uns dois meses de antecedência Do visto E aí você manda Todos os documentos juntos E Com isso Dois meses antes da viagem Desculpa Dois meses antes da viagem E aí você manda tudo E com o visto E depois o visto Vem direto no teu passaporte E Custa mais ou menos 250 reais Pra tirar o visto E você precisa de um passaporte Se você tiver passaporte Você viaja pra qualquer lugar Fora do mundo Do Brasil Fora do mundo Desde mais difícil Tenho que falar com ela Música É Dentro de Moçambique E da cidade de Nambane Da cidade não Da província de Nambane Existem alguns pontos A ser visitados Assim Como A província Ela é uma província Muito turística Porque ela é próxima Da Da África do Sul E Também é muito bonita Então tem muitas praias Que são Preservadas E etc Muitos sul-africanos Eles acabam passando E As férias lá E como a gente foi No período de dezembro Tinha muito Muito turista também É Uma das praias Mais visitadas Da Da província de Nambane É a praia do Tofu A praia do Tofu Ela é uma praia Muito bonita Assim É Água cristalina Maravilhosa Tem muito surfista Tem muito Muita pessoa Que vai acampar Pra lá E tem alguns Pontos de hospedagem Que são bem famosos Então Acaba sendo um pouco Mais cheia É A gente também tem A praia da Barra Que pra mim Foi a praia mais bonita Que a gente foi visitar Assim Porque É uma praia paradisíaca Você Você fica Bobo Com a beleza da praia Assim É É Infestada de água viva Então o mar Não é muito aconselhável Mas O lugar é espetacular Maravilhoso Vocês vão ver o fato Isso E Outro ponto Que não é Exatamente turístico Mas Pra você ver Presenciar a cultura Diferente Que é uma coisa Que eu particularmente Gosto muito É a Machixe Machixe é uma cidade É como se fosse Uma metrópole É muito grande Tem Muita gente E muitas pessoas O tempo todo Você vai ver Realidades absurdas E totalmente diferentes Muitos contrastes Enquanto você Tá andando na rua É Também tem os grandes mercados Em Machixe Então é como se fosse Enormes mercados De Coisas assim Pra venda Mas Não só artesanato Mas são coisas Que as pessoas usam No seu dia a dia mesmo Roupa Comida Tudo no mesmo lugar E no meio da rua É E Cambine Que é uma cidade Depois de Machixe Cambine A gente foi lá Pra visitar Um outro orfanato É Um lugar Espetacular Pra você visitar Enquanto você tá Em Ambani É o mercado municipal Você vai Presenciar Moçambique Através daquele mercado Então Fruta Em Moçambique É uma coisa absurdamente Bonita Gostosa Gostosa Eu acho que você come Em quais pontos Tem quais pontos Pra eu me sentir segura O que eu preciso Pra estar segura Em outro país Primeiro então Um seguro de vida Que você pode conseguir Com sua agência aérea Alguma coisa assim Outra coisa São meios de comunicação Então você Primeira coisa Que a gente fez Quando chegou Em Moçambique Foi comprar um chip Que fosse Adequado Para as linhas Telefônicas de lá Porque mesmo Que você esteja Com o celular São redes diferentes E você precisa Se comunicar Ainda mais Quando você tá Em grupo Então é muito mais fácil E muito melhor Que você tenha Esse contato Com as pessoas Pra não se perder E pra não correr Risco nenhum Planejar o roteiro Então Desde o momento Que eu saí Da minha casa Os meus pais Minha avó Minha irmã Eles já tinham Tudo certinho O que eu ia estar Fazendo em cada dia Mais ou menos Pelo menos E pra onde eu iria Então Eles sabiam Que eu não ia poder Responder Quando eu estivesse Em tais lugares Porque seria complicado E talvez Sua coisa Não fosse possível Outra coisa Foi pesquisar Sobre onde eu tava indo Então pesquisar Sobre os locais As situações Que podiam ser encontradas lá Então Moçambique tem muita Garra civil Então a gente ia Pra lugares Que estavam tendo Garra civil Não Não iria Mas tipo Saber onde que tava Se tava perto Onde que tava acontecendo Pra tomar as devidas Precauções Ter companhia Se for a sua primeira Viagem Vá acompanhado Porque Viajar sozinho É meio estranho Pode Ainda mais Quando você passa Um tempo a mais E Depois que você já fez Uma viagem Acho que fica um pouco Mais fácil Mas por ser a primeira Assim Acaba sendo um pouco Mais fácil Se você tiver Alguém Pra compartilhar Conhecer os locais De necessidade Básica Ou seja Hospital Sempre Polícia Ok E Claro Saber onde fica Mercado Onde fica Farmácia Pronto-socorro Onde fica Banificadora Onde vai ficar O lugar mais perto Pra você comprar água São todas as coisas Necessárias Que você precisa Saber onde que tá acontecendo Então a primeira coisa Que você faz Ao chegar a uma cidade É você saber Onde que estão essas coisas Pra você poder Ser atendido Com mais praticidade Em qualquer lugar Que você esteja E também estar Com a hospedagem Já verificada Por quê? Porque se você tá Num lugar E você não sabe Onde você vai dormir Muito mais chance De você Sofrer Então Muito bom saber Onde você vai ficar Alguns locais De hospedagem Que eu tive Que a gente ficou Foi O Machimbombo Bay Que era uma pousada De frente pra praia Coisa mais linda Acabou acontecendo Um problema Porque a gente Ia ficar numa casa Então o plano inicial Era ficar numa casa Só que acabou Que não deu muito certo Porque a casa era Nada ventilada E pra gente Que não tá acostumado A ficar Em um calor Escaldante Com nada De vento E mosquitos E tem que dormir De mosquiteiro Não dava certo E era muito longe Então a gente tinha que Percorrer um percurso Muito grande Até chegar ao orfanato E de manhã Debaixo do sol Muito forte Então acabou Que a gente tava Ficando doente Então a gente mudou De casa Aí a gente foi Pra essa pousada E Depois a gente Conseguiu ficar Numa casa alugada Então essa casa alugada Ela é uma casa Que A gente conseguiu Alugar por um preço Que depois a gente Foi perguntar Para as pessoas Que moram em Moçambique Eles falaram Que os donos Exploraram a gente Então fiquem atentos Os exploradores E turistas Mas que pra gente Foi um aluguel Muito barato Comparando com O aluguel daqui Então a gente Então a gente ficou O local que foi o local Que mais abrigou a gente Com as nossas empreitadas Com as crianças Contato com os coteiros O contato que a gente teve Com os coteiros Foi do grupo Farol de Nhambane Então O Farol do Passaúna Tem uma extensão Essa extensão É em Moçambique Que com muito prazer Posso dizer que faço parte Que é o Farol de Nhambane O nosso intuito Primeiro Era ir até lá E fazer com que O orfanato Tivesse um grupo escoteiro Que o orfanato Sobrevivesse com esse grupo Escoteiro junto Que fosse atrelado a ele E o nosso contato Também Tipo aplicando O método escoteiro E estando lá com eles Com as crianças Passando todo o momento Possível ao lado deles Foi fantástico Muito aprendizado Muitas memórias Que a gente pode trazer E explicar pra todo mundo É maravilhoso E o voluntariado no orfanato O voluntariado no orfanato Pra mim é a parte Mais emocionante Da minha vida Acho que foi uma das coisas Que eu mais gostei De fazer E me sinto bem Por ter feito Eu acho que Cada parte Cada criança Que eu conheci Cada coisa que eu fiz Cada momento Que eu passei É o único E não tem nada Que possa descrever E eu só posso dizer Uma coisa Vem pra Moçambique Vem pra Maraventa É isso Tá bom Tchau Tchau Vem pra Maraventa Vem pra Maraventa Eu acho que ela é um Eu acho que ela é um E aí